Música Ó Deus, ouve a minha oração, não te feches diante da minha súplica. Fico perturbado com a voz do inimigo, diante da opressão do ímpio. Eles descarregam sobre mim falsidades e me hostilizam com fúria. Sobre mim caem pavores mortais. E eu penso, quem me dera ter asas de pomba, para bem longe eu fugiria, buscaria abrigar-me no deserto. Este salmo surge num contexto de perseguição. O salmista é perseguido e sofre acusações, calúnias. Ele se sente afundado na angústia, na ansiedade, no medo. O sofrimento é tanto que ele pensa em fugir para se abrigar no deserto, longe da terra prometida. Pensemos em tantos que hoje sofrem injustiça sem ter quem os defenda. Pensemos nos que vivem na depressão, nos que não veem outra saída senão fugir ou desistir de tudo. Como seguidores de Jesus, sejamos sempre testemunhas de esperança, ombro amigo, mão estendida a todos os que sofrem. Pensemos nos que vivem na depressão.